Olá, este é o portal tvprefeito.com. Eu sou Paulo André de Faveri e você vai conferir as principais notícias desta quarta-feira, dia 17 de fevereiro. A Confederação Nacional dos Municípios divulgou nota nesta última terça-feira, dia 16, em que diz ser necessária, urgente e inevitável a troca do Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Segundo o texto, Pazuello não tem condições de conduzir a superação da pandemia e deve ser substituído para o bem dos brasileiros. O documento é assinado pelo presidente da CNM, Glademir Aroldi, e diz que a entidade tem recebido relatos de prefeitos indicando a suspensão da vacina contra a covid-19 para grupos prioritários motivada pela falta de doses e de previsão de reabastecimentos dos estoques. Questionado, o Ministério da Saúde disse que não comentaria o tema porque a carta não lhe foi endereçada. O Japão iniciou a campanha de vacinação contra a covid-19 na manhã desta quarta-feira, dia 17. Até o fim de fevereiro, devem ser imunizados cerca de 40 mil profissionais diretamente envolvidos no tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Último país do G7, um grupo das nações mais industrializadas do mundo a iniciar a imunização, o Japão aprovou a vacina desenvolvida pelo laboratório norte-americano Pfizer em parceria com a empresa alemã BioNTech no último domingo, dia 14. O primeiro lote, contendo cerca de 400 mil doses, já desembarcou no país. Tornados registrados no sudeste dos Estados Unidos e o frio histórico abaixo de zero em estados do sul, como o Texas, foram responsáveis nesta última terça-feira, dia 16, por sete mortes e por grandes cortes de fornecimento de energia que cancelaram a vacinação contra a covid-19. O clima deve seguir assim em muitas partes dos Estados Unidos até a próxima sexta-feira, dia 19, com até 10 centímetros de neve e chuva congelante previstos para os estados do sul e do nordeste. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima quarta-feira e até a próxima!